Que lugar é esse, gente? Eu pergunto pra você que tá em casa, quem mandou a foto foi o Gustavo. Olha que lugar bonito. Nossa. Já tão falando do Plim Plim, hein, Neto? Calma que a gente vai falar do Plim Plim já. Primeiro, que lugar é esse? Gustavo mandou a foto. Achei bacana. E é um lugar público. E dá pra fazer um churrascão ali? Olha. Agora eu gostei, hein? Olha lá, tem uma mesa de tabuleiro ali. Pô, mas que lugar legal, rapaz. Que lugar é esse? 25341234991411048. Eu pergunto pra você que tá em casa, que lugar é esse? Quem mandou a foto foi o Gustavo. Gostei, Gustavo. Dá vontade de ir aí fazer um churrasco. Eu gostei, rapaz. É, Tiagão? Vamos fazer churrasco, Tiago? O Tiago faz churrasco de panceta. Adora panceta, rapaz. É. Adora. O Lucas também gosta de panceta, olha lá. O Lucas também gosta. Lucas, na casa do Lucas, é um churrasco de panceta fritinho. É isso, Lucas? Panceta, panceta. O Tiago também. Esses dias tu falou, tem que fazer churrasco de panceta, né, Tiago? É bem colocantinho, bem queimadinho, bom. Que lugar é esse, Gustavo? Mandou a foto. Ó, ninguém quer responder o que lugar é esse. Estão falando do apresentador. Calma. Vou repetir o gesto do apresentador. Vem cá. Tiago, atenção. Vamos para os reclames. Ó, rapaz. Quem fazia assim, eu pergunto pra você. Mas pera, responde primeiro que lugar é esse. Que lugar é? É um quiosque bonito, Maria. Bonito. A foto foi do alto. É, o Lucas falou que é o quê? A fazenda da Ana? A Ana. O quiosque da Ana é um porto, rapaz. Às vezes para os avios lá. É um porto. Olha lá, o Lucas apontando. É um porto. Que lugar é esse? 25, 34, 1, 2, 3, 4, 9, 9, 1, 4, 1, 10, 48. O Júlio já está respondendo os dois. Olha lá, Júlio. Olha lá, Júlio. Boa, boa, boa. O Júlio está falando que esse lugar é no Secap e o que o apresentador é o Bolinha. Que o Tiago veio cantar o dingo do Bolinha. Será? Ó, não é o Bolinha. Não, né? Não. Bolinha é uma quase mulher gravada. É uma quase mulher de falar. Não, não é o Bolinha. É o mais antigo. É o mais antigo. E esse lugar que ele falou? Secap. Ana Escolástica. A Bolete. Ana Escol... O sonho da Ana é que tem uma Bolete. Netete. Ela é Netete. 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 Usar aqueles biquíni... Aqueles biquíni das Bolete. Netete. 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 Netete, Ana. Netete. Netete do programa do Neto. Netete. Netete do Neto. Netete do Neto. Netete. Vai, Ana. Para de rir. E fala se é secap ou não. Para de fazer piada interna, Ana. Vai, Ana. Vai, Ana. Ah, não é secap. Não é a Júlio. E não é a Bolete. Ana, você seria a Bolete mais querida do Bolinha. Entendeu? Seria mesmo. Né? Queria ver você usando os uniformes das Boletes. Ia ser engraçada. Nossa, eu ia combinar super. Ah, a Cleide acha que é o zoológico. Será? O zoológico tem quiosque. É mesmo. O zoológico tem quiosque. Eu acho que a nossa amiga acertou. Ana, é o zoológico? Ana. É ou não? Não é o zoológico. Olha que esse cartão está errado. Esse cartão está errado. É, a cidade da criança ali é o zoológico. Quem que mandou? Gustavo. Não é? Então vai, então vai, então vai. Vamos ver. A Regina está falando que é na Rua do Porto. Rua do Porto. Tem quiosque lá? Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem uns quiosques na Rua do Porto também. Tem. Tem um embro. Fala, Tiago. Rua do Porto. Né, Regina? Maria. O que é, Tiago? Tiago, você para de atrapalhar o programa, Tiago. E do lado ele fica assim. Tem que ter uma câmera nele. Se eu filmar essas coisas. O Bruno só dá risada. Porque ele fica assim. Solta a câmera. É Rua do Porto. A Regina falou que é Rua do Porto. Ana, você que é a garota da Rua do Porto, comia lá. Como é que chama aquele lugar aqui? Come e dança. Como é que chama? Come e dança. Hã? Come e dança. Come e dança. É. Sabe? Não é bem nessa ordem. Pode ser dança e come. Não sei. Mas você ia no lugar do Rua do Porto que era come e dança. O Neto também. Não é. Não é o come e dança do Rua do Porto. Que lugar é esse? 9941048. Eu pergunto pra você que tá assistindo o programa Piracicaba. Agora, eu quero saber que lugar é esse? O Gustavo tirou a foto de cima da árvore. Não sei onde tirou essa foto aí. Ó, a Berna. A Berna. Primeiro a Berna mandou. É a Berna, né? É a Berna. Mandou uma foto da Lua maravilhosa hoje. De Berna. É tudo ET, é tudo ET isso aí. Arrasou, hein, Berna? Salgadinho, comia, salgadinho a tarde inteira. Essa menina veio pra Piracicaba ser rainha, né? Ia lá. Vida mudou agora. Agora tem que trabalhar. Trabalhar ninguém quer. Ana é o horto de Tupi. Ia, é talvez. Ia, é talvez ou não? Não é. Não é. O horto de Tupi. Tá difícil. Ai, gente, tá muito difícil. Isso é no condomínio da Ania. O Gustavo é o vizinho dela. Isso é uma fraude. Não é? Ó, a dona... É. A dona Otília, ela tá escrevendo rápido lá no... Tem problema. A gente lê rápido também. É, acho que ela quer dizer exalque, né, Ana? Será que é exalque? Exalque. A Cis... Não, a Cisalque. Cisalque fica do lado da... Não é? Pega o microfone, que isso aqui é uma TV. Isso é uma TV. Não é exalque? Que ela... Não me engano. Cisalque? Cadê ela? Eu tava meçando dela aí, por quê? Cifesalque. É isso, né, Bruno? Cifesalque, se eu não me engano. Olha, não vem a história. Mas no complexo ali da... Não, eu acho que é em outro lugar. É em outro lugar. As festinhas. As festinhas que tinha. Ah, tá. Como é que chama onde mora uma de estudante? Das repúblicas, a Ana conhece. O nome certo da Exalque, a Ana não conhece. Mas as festas, a Ana ia. Você, ó, nas festas da Exalque... Sim, Fezalque. Conte agora que a sua mãe tá assistindo. Escreveram. Sim, Fezalque. Sim, Fezalque. Que... É isso que ela quis dizer. A festa das repúblicas, você não esquece. O nome do lugar, você esquece. Não, eu não ia. É porque eu jogava tênis ali próximo. Você ia pegar a bolinha na festa. Ah, entendi. A bolinha caiu na festa, ela com a raquete. Eu vou ali pegar a bolinha. Ia pra festa na Exalque. Você não engana ninguém. Deixa a Limeira assistir isso daí. Que Limeira vai cobrar isso aí. Não disfarça. Coloquei no microfone. Você está conversando comigo. Olha lá. Ela foi... Ela deixa pra lá o microfone. Não falou mais nada, né? É a Cinda Exalque ou Cisalque ou Exalque? Não é. Não é. Está difícil, Gustavo. Nossa, gente. Está muito difícil. Ninguém sabe. Vai ficar pra amanhã? Espera aí. Não, tem muita gente aqui. Calma, pessoal. Calma aí. Nós estamos super calma. Calma aí, gente. Vocês estão nervosos? Não. Calma. A Helena acha que tem que ser agitado. Você acha que tem que ser calma. Tchau, quer dar sua opinião também, Tiago? Não, né? Que bom, Tiago. Duas coisas dá pra levar. Três e eu me confundi. Mas, gente, calma. Tem muita gente. A Ana manda pressar. Está tudo verdinho aqui. Eu preciso abrir e olhar de cada um, né? Calma. Calma, Ana. Não, mostra ela, Tiago. Para de você já e mostra a Ana ali. Ela está calma. A Isabela está falando assim que é perto das pedreiras. Aí o pessoal ajuda, porque não deu o exato. Mas é perto das pedreiras onde faz torneio de passarinho. Ah, eu sei perto da... Perto da Rua do Porto. Ah, perto ali da Rua do Porto. Ele caiu a ponte esses dias. Não é? Da descida do castelinho. Sim, 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 sim. Eu tenho os passarinhos. Eles fazem... Como é que chegou ali? Deixa eu ver se é dos passarinhos. Está aparecendo, está aparecendo. Estrada do Bong. Estrada do Bong. Boa, boa. Indo para a ponte do caixão. Próximo da pedreira. Onde vai ser o Delta Supermercados. Cada dia melhor. Vai ser ali. É ali, Ana. Vamos, Fiel. Ixi. Que absurdo. Olha como ela está. Você viu que o câmera é bom, né? Viu que o câmera é bom. Como ela foi uma passarinho, só vai filmar o rabinho do passarinho. Não é! Vai ficar amanhã. Vai, 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 vai. Ah, Ana. Chega por outro. Mas tem várias pessoas aqui. Acabou mesmo? Não, não. Tem várias pessoas. Não, vamos ler aí. Não dá. O Leandro vai entrar com a Lia. Vai entrar com a Lia. Ficou para amanhã, então? Ficou. Ninguém exertou? Vai ficar amanhã. Ah, Ana, você está muito implicante. Vocês estão vendo que ela vai querer colocar reloginho já, já. Vou. No que lugar é ele? Meu sim está aberto. Está combinando. Bruno, quero um reloginho para que lugar é ele? Está combinando a gravata, ó. Não tem aberto, assim, muito tempo. Muito tempo. Olha, dá cor da gravata, rapaz. Sobe o cartão. Falta do cartão, sobe a gravata. Ana, você fala aqui, não está? Fica enrolando aqui comigo. Não, estamos utilizando.